Olá, eu sou Gabriela Ruik e este é o Zero Quilômetro. No programa desta semana, você vai conhecer o carro mais rápido e mais potente já produzido pela britânica Bentley, o Continental Supersports. A máquina é a primeira da tradicionalíssima montadora a rodar bicombustível, uma adaptação feita pela Bentley direcionada ao mercado brasileiro. Alguma dúvida das apostas dos britânicos no mercado de carros de luxo no Brasil? Mas voltando ao Continental Supersports, o supercarro é movido por um motor em W12 que é capaz de gerar 621 cavalos de potência. Com velocidade final de 329 km por hora, ele acelera de 0 a 100 km em exatos 3,9 segundos. Nas rodas dianteiras, disco de freio de cerâmica, os maiores da categoria. A transmissão é automática com 6 marchas e conta com sistema Quick Shift, Ou seja, enquanto roda em uma marcha, o sistema já está com a superior ou a inferior pré-engatada, o que diminui em 50% o tempo de mudança de marcha. O design entrega os traços típicos dos carros da Bentley, mas a robustez da parte frontal do automóvel não deixa dúvidas de que se trata de um supercarro de luxo. O revestimento interno é feito com fibra de carbono e os assentos são uma mescla entre couro e alcantara, um material similar à camurça. No mais, absolutamente tudo no Supersports pode ser personalizado, desde o estilo da costura dos revestimentos internos até a cor do capô. Gostou? Bom, pra levar essa belezinha pra sua garagem, basta escrever um cheque no valor de 1 milhão e 150 mil reais. O Zero Quilômetro desta semana fica por aqui. A gente se vê na próxima edição.